Vai começar mais uma entrevista do Espiritismo BH. Esperamos que você goste. Espiritismo BH recebe hoje a nossa irmã Maria Luísa, que veio abordar para nós o tema Deus e Jesus. E nós gostaríamos de iniciar questionando a nossa irmã, como o Espiritismo concebe Deus? Deus é objeto de estudo da doutrina espírita? Em primeiro lugar, a doutrina, a primeira questão do livro dos Espíritos, é aquela questão na qual Kardec pergunta a eles, que é Deus? E a resposta, Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Pela forma de perguntar, nota-se a sabedoria de Kardec. Ele não pergunta quem é Deus, tornando Deus um ser humano, como era a tradição nas escolas antigas religiosas. Nem pergunta o que, porque aí ele estaria coisificando Deus. Mas ele pergunta que, de forma indefinida, esperando que os Espíritos pudessem dar uma posição a respeito de Deus. E eles respondem como sendo a causa primária de todas as coisas. Pensadores antigos já diziam que Deus é o motor imóvel que move todas as coisas e que não é movido por nada. Os Espíritos nos dizem que na atual condição evolutiva dos Espíritos ligados ao planeta Terra, é impossível se penetrar na essência de Deus. Buscaríamos debalde, nos perderíamos em labirintos que nos levariam a uma confusão, porque é impossível para nós conhecermos a essência de Deus. O objeto de estudo da doutrina dos Espíritos é o Espírito. Deus, Jesus, reencarnação, fazem parte, estão ao lado, de outros assuntos que são tratados pela doutrina. Mas o objeto de estudo com um campo específico de trabalho e um método próprio de pesquisa é o Espírito, e não Deus. Maria Luísa, é possível provar a existência de Deus? Sim. A partir do postulado empregado pela própria ciência do homem, não existe um efeito sem causa. O acaso não é inteligente. Todo efeito inteligente necessariamente possui uma causa também inteligente. E se observarmos a criação, o macrocosmos, a perfeição na rota e na movimentação dos planetas, cometas, nós vamos verificar que é necessário haver uma causa inteligente para um efeito tão harmonioso. O grande Einstein nos dizia que Deus não joga dados com o universo, nos mostrando que tudo procede de uma inteligência suprema. A criação, a própria criação, nos fala de Deus. Há um texto psicografado por Chico Xavier, editado pelo Espírito de Meimei, e esse Espírito nos revela, através de figuras simples, a grandeza do Pai. Quando ela nos diz que havia um grande mercador, homem rico, de grandes posses, que se admirava de ver o seu servo, daqueles servos mais humildes, que nem sabia ler, e que todas as noites se punha a orar com maior fervor. E o grande Senhor, se aproximando-se do seu servo, lhe perguntou, Por que é que você reza com tanta fé a Deus? Se você nem sabe ler, como é que você sabe que Ele realmente existe? E o servo, com muita humildade, virando-se para o seu Senhor, lhe perguntou, Senhor, se recebes uma carta que não está assinada, como sabes quem a escreveu? E aquele Senhor lhe respondeu, eu sei pelo tipo de letra, pelo talho da letra, eu vou saber quem é o autor. E se observas uma joia preciosa, um anel, como é que sabes qual o oríveis que o trabalhou? Ao que aquele Senhor lhe respondeu, que todo oríveis deixava impresso na sua obra, uma marca, que lhe caracterizava, ou que funcionava como uma assinatura. E tornou ainda o servo humilde e disse, Senhor, e quando estamos na tenda e saímos, ao observares a pegada do lado de fora, na areia, saberias dizer se por ali passou um camelo ou uma ovelha? E o grande mercador respondeu que sim, claro que ele saberia. O servo, então, chamou o seu Senhor para fora da tenda e lhe pediu que ele observasse a noite, as estrelas, a lua, e disse, Senhor, olhe firmamento, certamente que as estrelas, a lua, não são marcas de nenhum homem. Na simplicidade do texto, nós podemos verificar que é exatamente isso, que o homem teria sido capaz de deixar as suas pegadas no espaço. O grande Einstein nos diz que não há nenhum cientista, verdadeiro e grande, que seja indiferente à harmonia do cosmos. Não existe essa possibilidade, que o verdadeiro cientista é aquele que se extasia com a grandeza e a perfeição do universo. Em outra passagem, o Einstein vai nos dizer que diante da obra do pai, nós somos como crianças pequenas, que adentramos uma biblioteca, e vemos que os livros são colocados numa determinada ordem, mas nós não sabemos que ordem é essa. Sabemos que alguém escreveu aqueles livros, mas não conhecemos a língua, e nem sabemos como ele dispôs os livros naquela biblioteca. Assim também somos nós diante da obra do pai. Então, pela criação, se conhece o Criador, a perfeição em todos os detalhes. Maria Luísa, e como analisar o primeiro versículo do primeiro capítulo do Evangelho de João, onde está escrito, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava em Deus? Esse primeiro versículo, nós vamos ter a palavra, verbo, segundo algumas traduções da Bíblia. Em outras traduções, nós vamos encontrar o termo palavra, e em outras ainda, que vieram diretamente do grego para nós, vamos encontrar logos, que é o conhecimento. Quando se diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus? Por palavras, nós vamos entender a comunicação, o conhecimento, a forma como Deus se dá a conhecer. Porque Jesus é a encarnação do Espírito Cristo, do Filho próximo de Deus. Este Filho é a face visível de Deus para nós. Diz-se que Jesus é o médium de Deus, ou seja, o intérprete das palavras, em consequência, o intérprete das leis preconizadas pelo Pai. Então, no princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. Uma das formas pelas quais nós nos damos a conhecer, é através das nossas palavras. É uma forma de identificação do nosso ser. E a palavra de Deus foi passada pelos prepostos de Jesus ao longo da evolução do nosso planeta. Ao longo da evolução do nosso planeta. Então, o Cristo, responsável pelo nosso planeta, é a face visível de Deus para todos nós. Porque ele traduz e interpreta as leis e os profetas, ou seja, a face visível do Pai para nós. No versículo 14 deste mesmo capítulo, o primeiro de João, está dito, e o verbo se fez carne. Nós podemos interpretar esta expressão no sentido de que Jesus é a encarnação de Deus? Não. De forma ou não. Em várias passagens do Evangelho, ele deixa claro que ele é um ser diferente do Pai. Notadamente, no momento da crucificação, nós vamos encontrar várias citações dele se referindo ao Pai. No Evangelho de Lucas, no momento da crucificação, ele ergue os olhos aos céus e diz, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Em outro momento, no mesmo Evangelho de Lucas, nós vamos ter ele dizendo, assim também vos tratará meu Pai que está no céu. Referindo-se aí no contexto da parábola do servo cruel. Mas em João, nós vamos ter no capítulo 16, que é o momento em que ele conversa com seus discípulos, é o momento dos adeuses e das despedidas, que ele vai dizer, vocês, agora eu vou para aquele que me enviou. Se referindo ao fato de deixar o planeta Terra. Um outro momento, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 32, ele diz aos seus discípulos, eis que é chegada a hora, é o momento em que cada um de vós irá para um lado, e me deixareis só, mas não estareis só, porque o Pai estará junto de mim. Há muitas outras referências, no momento da expiação, do último suspiro, quando ele diz, Pai, em tuas mãos, entrego o meu Espírito. É uma forma muito clara de ele nos mostrar que ele é uma entidade diferente do Pai. O verbo se fez carne. A palavra de Deus se fez carne. A vinda do Mestre Jesus, porque não seria suficiente apenas falar, mas seria suficiente exemplificar como ele fez em toda a sua trajetória junto de nós. Exemplificou o amor incondicional a todos os seres. Exemplificou a imensa capacidade de perdoar. Todas as palavras, todos aqueles aconselhamentos que ele nos faz, ele demonstra através das suas próprias ações. Então, ele é a encarnação da palavra de Deus. É o aconselhamento de Deus exemplificado para todos nós, nos mostrando que a trajetória é difícil, mas não é impossível. Costuma-se dizer que Deus é o Criador e Jesus é co-criador? Em plano maior. Em plano maior. É isso? É isso. Porque todos nós somos co-criadores. Todos nós, através dos nossos pensamentos, palavras, ações, nós estamos modificando aquele campo que nos é pessoal e intransferível. através dos nossos pensamentos, nós criamos realidades que falam de nós. Da mesma forma, através das nossas palavras, nós criamos ao nosso redor um determinado ambiente. Mas aos criadores em plano maior, àqueles que estão próximos do Pai, porque Deus, segundo está na Gênesis, no capítulo primeiro, Ele cria, mas não faz. E Deus disse, faça-se a luz. E a luz foi feita? Quem fez? Então, aos co-criadores em plano maior, o Cristo, que encarnou no nosso planeta, uma única vez com Jesus, é um co-criador em plano maior, responsável por todo o nosso sistema solar. Quando Ele vai nos dizer, no próprio Evangelho de João, outras ovelhas me foram confiadas que não são deste aprisco, nos mostrando que há outros planetas aos quais Ele coordena e gerencia. No livro A Caminho da Luz, através da psicografia de Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel, nós vamos ter um esclarecimento importante a respeito da figura de Jesus, o Cristo de Deus. Nos mostrando que este Espírito, à frente de uma pleia de Espíritos, também de grandes conquistas, modela pela força do pensamento, uma massa incandescente que se desprende do Sol e transforma esta massa neste planeta que hoje nos serve de moradia, governador espiritual do nosso planeta. Espírito ligado a nós de uma forma radical. o Cristo que está no leme, que governa e que dirige os destinos do planeta. Então, a função do Cristo em relação ao planeta, governador espiritual do nosso planeta. E é Ele que toma grandes decisões. Por exemplo, o fato histórico que está narrado para nós, pelos mentores espirituais, o descobrimento do Brasil, para que aqui nós vivêssemos na pátria do Evangelho. Maria Luísa, e quais são os principais atributos de Deus e como deduzir sobre cada um deles? Kardec nos fala que Deus é eterno. Eterno é uma palavra da qual nós não conhecemos o significado. Porque eterno, nós colocamos eterno como se fosse uma quantidade, mas eterno é uma qualidade. É aquilo que não tem princípio e nem terá um fim. aquilo que existe desde sempre. Mas nós não conseguimos processar a ideia do que é realmente ser eterno. Nós não conseguimos saber o que é eterno. E Kardec nos diz que Deus existe antes de todas as coisas. Ele precede toda a criação. porque senão ele também teria que ser criado. É imutável. Porque se ele fosse um ser mutável, o universo inteiro iria viver em desarmonia. Porque com ele todo o universo iria mudar. Iria se transformar não da forma ordenada como ele se transforma, mas de forma caótica. Deus é imaterial. Porque se Deus fosse matéria, ele se modificaria através do tempo. Porque tudo que é matéria possui um determinado ciclo de vida. E Deus não possui um ciclo de vida. Sendo imaterial é que é possível ser imutável. É único. ele comporta a direção de todo o universo. Os cientistas nos afirmam que na Via Láctea existem mais de 200 bilhões de corpos celestes. Nós não conseguimos racionalmente processarmos esta quantidade, 200 bilhões. galáxias do tipo da Via Láctea. Nós não conseguimos assabancar com o nosso pensamento que grandeza numérica seria esta. E Deus é único, é todo poderoso. ele ordena todas as transformações e todas as transformações são feitas. Todo poderoso porque ele governa toda a criação através de leis que têm características do próprio Deus. São leis perfeitas, eternas, imutáveis, que trazem para nós uma imagem do próprio Deus. Mas soberanamente bom e justo porque ele governa todos através das leis. Ele não nos premia e também não nos pune. Ele nos governa como governa toda a criação através das suas leis. Soberanamente bom e justo que envia o seu filho dileto o mestre Jesus para nos ensinar o caminho de acesso para que um dia também possamos ser espíritos de perfeição relativa. Possamos ser potências angelicais. Maria Luísa, e qual é a diferença entre o Deus de Moisés e o Deus de Jesus? Esta questão é muito interessante porque Moisés é um mensageiro, é um missionário que vem trazer a lei de justiça, vem desvendar para nós a lei divina sobre o prisma da justiça, nos mostrando que todas as nossas ações terão uma correspondência em benesses ou em dificuldades para nós. E ele nos mostra um Deus vingativo, Senhor dos exércitos. E no cântico de Moisés ele fala de um Deus que levanta o braço e estraçalha os inimigos da raça de Israel. era uma visão de um Deus necessário àquele povo daquela época porque eram pessoas que primeiro teriam que se ordenar sobre o ponto de vista do direito para depois compreenderem num segundo momento esse Deus ou a ideia de Deus trazida pelo Mestre Jesus. Deus é Pai, nos afirma Jesus. Deus é o Pai de bondade e de amor. E Jesus em várias passagens do Evangelho ele mostra afeição amorosa de Deus. Tudo que pedites ao Pai na oração ele vos concederá. Erguei os pensamentos ao vosso Pai ele nos diz com outras palavras quando ele nos aconselha a orarmos entrando no quarto escuro e trancando a porta porque o Pai que vê no oculto conhece as vossas dificuldades. Então o Mestre Jesus nos mostra Deus de bondade e de amor mas ele nos afirma não julgueis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas não vim destruí-los mas zelar para que eles se cumpram a perfeição então ele nos mostra que a visão de Deus trazida por Moisés não é uma visão errada existe uma justiça existe uma lei de justiça mas o que ele nos mostra é que todas as vezes que a lei de justiça é acionada através da causa e efeito a lei de misericórdia é acionada junto porque segundo João Deus é amor quando na questão anterior que você explicou a respeito de Deus e Jesus daquelas várias citações bíblicas em que Jesus se refere ao Pai como sendo uma outra entidade apesar disso no capítulo 10 versículo 30 de João está dito por Jesus eu e o Pai somos um e há linhas de pensamento religioso que sugerem que por esta afirmação fica comprovado que Deus e Jesus são a mesma entidade o que você nos diz a respeito da interpretação desse versículo quando Jesus diz eu e o Pai somos um ele está querendo dizer que ele é o intérprete da vontade do Pai está querendo dizer ou está querendo nos mostrar ou nos afirma que existe uma identidade de propósito eu e o Pai somos um eu e o Pai estamos juntos no primeiro capítulo do Evangelho de João nós vamos ter uma visão muito clara de que são duas entidades diferentes quando Jesus ou quando João nos afirma ninguém jamais viu a Deus senão o Filho mostrando que são entidades diferentes mas este ver a Deus demonstra para nós também uma identidade de propósitos ter a mesma visão partilhar os mesmos conceitos ser um intérprete perfeito uma comunicação que não passa pelos ruídos da comunicação mas o Cristo interpretando para nós o pensamento divino eu e o Pai somos um bem se Jesus não é Deus qual é o papel de Jesus no planeta terra você já mencionou ser Jesus o nosso governador espiritual mas gostaríamos que você explorasse mais essa missão de Jesus adiante do nosso planeta da nossa humanidade o mestre Jesus é o bom pastor é ele que a frente de uma pléia de espíritos de grandes conquistas modela este solo porque a doutrina dos espíritos nos mostra um Jesus grandioso não apenas aquele ser bonzinho mas um ser de grande conhecimento e os mentores nos afirmam que o conhecimento e o amor o conhecimento e o conhecimento passado através do amor sabedoria são as duas asas que nos levam a Deus então Jesus é um espírito Jesus Cristo é um espírito de grandes conhecimentos é um espírito que domina as leis não só as leis morais mas as leis físicas e ele acompanha toda a evolução do nosso solo planetário acompanha a evolução do homem mandando constantemente os seus mensageiros para falar as diferentes culturas para mostrar a lei de Deus sobre diferentes formas mas a mesma lei é assim que ele ordena a vinda dos seus mensageiros Sócrates Platão Buda Zaratrusta tantos outros espíritos iluminados que falaram tão de perto as comunidades nas quais eles viveram que influenciaram de forma positiva aqueles que os cercavam que eram também seus discípulos ou aprendizes para que os conhecimentos trazidos pudessem ser multiplicados então o mensageiro os mensageiros vão reencarnar em diferentes pontos do planeta trazendo a lei de Deus mas vem o filho de Deus vem o próprio Cristo exemplificar na carne todas aquelas mensagens que nos foram trazidas através de vários emissários dos planos celestes governador espiritual do nosso planeta o destino do planeta está nas mãos do Cristo muitas vezes os nossos olhos registram fatos profundamente desarmonizados e nós inadvertidamente podemos algumas vezes nos questionar será que está tudo certo nos garantem os mentores que tudo está certo cada coisa no seu lugar cada fato onde ele precisa estar e acontecer porque o planeta não é um caos o planeta é uma ordem e esse Cristo governa os destinos do nosso planeta e como diz Chico Xavier ele não nos abandona constantemente ele está ligado ao planeta e a cada um de nós nos conhece pelo nome conhece os nossos pensamentos e sabe das nossas necessidades e grandes inteligências desencarnadas os prepostos do Cristo continuam se comunicando conosco através de processos que funcionariam como elementos de retransmissão das mensagens assim é que na colônia novos horizontes existe um local um aerópago através do qual o próprio convertido de damasco passa informações e mensagens colônia espiritual colônia espiritual novos horizontes situada sobre a cidade de Belo Horizonte ah perfeito né então eles não nos abandonam constantemente eles passam informações para nós eles orientam e os destinos do planeta estão nas mãos do Cristo por que Jesus é chamado de Cristo Cristo é um é um nome é um apelido ou é uma condição espiritual Cristo é uma condição espiritual é importante nós nos lembrarmos que são quatro os evangelhos hoje nós falamos muito do evangelho de João é exato há três evangelhos que são chamados evangelhos sinóticos Mateus Marcos e Lucas e nesses três evangelhos nós vamos ter a descrição e análise do profeta de Nazaré com pequenas diferenças entre eles dependendo da forma como foram escritos e da proximidade maior ou menor com Jesus João já nos fala do Cristo cósmico é o Cristo na sua grandeza cósmica Cristo é já a conquista do Espírito já é o estado angelical de Espírito puro numa caminhada evolutiva daí o maior sacrifício feito por este Espírito foi tomar um corpo de carne e estar no nosso planeta participando da vibração do planeta sofrendo a limitação da mentalidade das pessoas que o cercavam então Jesus ele não foi criado por Deus nessa condição de Cristo ele alcançou esse estágio por evolução própria alcança esse estágio por evolução própria há no Evangelho o registro de uma conversa que ele tem com os fariseus onde ele diz vós sois daqui de baixo e eu sou lá de cima mostrando que o mundo em que ele foi criado e no qual ele fez a sua trajetória espiritual não é o planeta terra a questão 133 do livro dos espíritos nos diz que todos os espíritos foram criados simples e ignorantes para chegar a perfeição relativa não foi diferente a doutrina nos diz que não há espíritos criados como anjos nem espíritos criados como demônios você quis dizer que com Jesus não foi diferente com Jesus não foi diferente ele passou pelo mesmo processo quando ele diz não vim destruir a lei a significação é muito mais ampla é nenhuma forma de lei ele se refere ali talvez especificamente a lei trazida por Moisés mas ele nos diz não vim destruir a lei ou os profetas ele não destrói a lei de Deus ele faz uma caminhada evolutiva da mesma forma que nós um dia seremos espíritos puros é interessante pensarmos sobre isso porque ele se autodenomina em algumas passagens do evangelho como o filho do homem o filho do homem nos evangelhos tanto tanto o descendente como o ascendente possui uma significação relacionada com o próprio ser em evolução o filho do homem quer dizer a possibilidade evolutiva do homem e outra passagem que confirma esta ideia é quando repetindo os textos antigos ele diz vós sois deuses podeis fazer o que eu faço e muito mais mas existe uma condição se o quiseres então ele nos mostra a caminhada evolutiva da mesma forma quando diante de Pilatos ele responde meu reino quando Pilatos pergunta a ele sois rei e ele diz meu reino não é deste mundo se assim fosse os meus já teriam vindo me libertar mostrando que nós estamos ainda num planeta de graves dificuldades diferente daquele mundo do qual ele viera e no qual ele evoluía é um pouco difícil para nós entendermos a grandeza deste espírito se ele esteve à frente da formação do nosso planeta um co-criador em plano maior e o nosso planeta tem entre 4 bilhões e 500 milhões de anos e 5 bilhões a idade não é muito precisa imagina um espírito que aquela época já conseguia modelar um planeta é inacessível para nós e ele fala da antiguidade do seu espírito quando ele diz antes que Abraão fosse eu sou antes que Abraão fosse eu sou esse verbo aí no presente mostrando a perenidade do seu espírito a eternidade que a gente não compreende como você explicou não compreende Maria Luísa algumas religiões preconizam a ideia de que invariavelmente quando a criatura morre ela encontra-se com Deus ou vê a Deus o que o espiritismo nos ensina sobre essa questão nós vamos voltar em João capítulo 1 versículo 18 ninguém jamais viu a Deus o filho é quem o revelou e em outra passagem ainda em João no terceiro capítulo quando do encontro de Jesus com Nicodemus quando Nicodemus o príncipe dos fariseus vai procurar Jesus à noite e eles têm aquela conversa maravilhosa a respeito da reencarnação quando o mestre afirma que era necessário nascer de novo para chegar ao reino dos céus neste mesmo capítulo no versículo 13 nós vamos ter a seguinte afirmação ninguém jamais subiu ao céu senão aquele que desceu do céu por mais que nós busquemos numa determinada reencarnação agirmos da forma preconizada pelas palavras do mestre por mais que nós busquemos empreender uma reforma íntima e busquemos também domar as nossas más inclinações no nosso estágio atual nós não veremos a Deus nem ao Cristo pouquíssimos espíritos ligados ao planeta terra já viram o Cristo na colônia espiritual nosso lar que ficou célebre entre os espíritas através da psicografia abençoada de Chico Xavier há um único espírito que já viu o Cristo que foi a veneranda nenhum dos outros que nos encantam pela bondade pela humildade pela docilidade já viram o Cristo mas apenas a veneranda só um espírito que ali está então a nossa condição evolutiva ainda não nos permite vê-los encarnado Eurípides Barçanufo o viu mas não relatou isto enquanto ele estava reencarnado ele deixou escrito para que o fato pudesse ser divulgado apenas após a sua desencarnação então raríssimos espíritos verão o Cristo tem uma bem-aventurança de Mateus bem-aventurados os puros de coração porque verão a Deus apesar de toda essa distância de toda essa necessidade de um caminho evolutivo enorme a percorrer para que a gente atinja essa condição e para que a gente possa fazer o nosso encerramento qual é a sua sugestão a sua opinião para os nossos internautas que estão nos assistindo com relação ao que fazer para aproximar um pouquinho mais de Deus porque é possível que a gente se aproxime dele um pouquinho com certeza com certeza a benção da reencarnação a benção de possuirmos um corpo físico para que através dele o nosso espírito possa se manifestar é a grande oportunidade que o Pai nos dá e lembrando ainda o Evangelho de João quando o Mestre Jesus disse aos seus discípulos eis que eu me vou para preparar um lugar para que onde eu estiver vós também possais estar e vós conheceis o caminho e Tomé pergunta afirmando Senhor se não sabemos para onde vais como é que podemos conhecer o caminho ao que o Mestre responde eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vai ao Pai se não por mim as palavras do Mestre Jesus são muito claras para nos mostrar de forma includente que todos aqueles valores trazidos pelo Cristo são os valores que nós devemos buscar para atingirmos uma perfeição relativa caminharmos um pouco a cada dia deixarmos o nosso excesso de personalismo abraçarmos a nossa cruz com alegria sabendo que através é através da cruz que nós vamos dar o testemunho da nossa aplicação as leis trazidas pelo Mestre Jesus buscando em tudo a exemplificação trazida pelos grandes mentores as palavras desses mentores e nós espíritas temos a felicidade de podermos ouvir os mentores quantas vezes nós nos perguntamos porque é que eles não falam diretamente para nós é claro que eles falam para cada um de nós é por isso que foi ordenado que as cartas de Paulo escritas para cada comunidade fossem lidas em todas as comunidades porque todos nós espíritos ligados ao planeta terra somos muito semelhantes nas nossas dores nas nossas alegrias e nas nossas tendências resumindo seguirmos buscarmos seguir as bem-aventuranças trazidas por Jesus com as quais ele abre o sermão da montanha e nas quais ele resume tudo aquilo que está no sermão da montanha quando ele nos conclama darmos o primeiro passo bem-aventurados os que são pobres pelo espírito porque deles é o reino dos céus reino dos céus como estado de felicidade anterior pobres pelo espírito humildes se nós formos humildes nós vamos aprender muito na nossa caminhada evolutiva se nós adquirirmos a posição do aprendiz aprender aprender com cada palavra aprender com cada ação aprender com cada dor aprender com todos os irmãos que nos cercam aprender com a natureza que nos fala de Deus de forma tão direta aos corações muito bem então nós do espiritismo BH agradecemos a presença amiga e carinhosa da nossa irmã Maria Luísa eu que agradeço a oportunidade de pensar sobre esses assuntos e então o que achou desta entrevista dê a sua opinião acessando o falho conosco até breve